E amanhã acontece aqui no Teatro Municipal uma orquestra com o conjunto Música Antiga da UF. Ao meu lado está Mário Jorge, que é maestro e vai falar mais para o gente sobre esse assunto. Bom, Mário, a orquestra da UF vai subir a serra para trazer música de qualidade para o Nau Friburgo. Exatamente. Dando continuidade ao programa de interiorização dos grupos artísticos da UF, a Universidade Federal Fluminense está contemplando os municípios onde ela mantém sede. E Nova Friburgo, pela terceira vez, recebe esse ano um grupo artístico da Universidade Federal Fluminense. Amanhã nós vamos ter aqui o conjunto Música Antiga. E é aberto ao público? Como que vai ser? Sim, inteiramente é gratuito o evento, como os outros dois que já aconteceram aqui, que foi o Coral de Jovens da UF. Tivemos aqui o Quarteto de Cordas da UF. E amanhã o Música Antiga da UF, às 19h, inteiramente gratuito aqui no Teatro Municipal. Então, Mário, reforça o convite para o pessoal vir prestigiar? Ah, sim. A gente gostaria muito que a cidade pudesse se prestigiar. É a terceira vez que eles vão estar aqui no Teatro Municipal. São instrumentos exóticos, né? Eles vão contemplar a música renascentista alemã. E será um prazer muito grande recebê-los aqui no Teatro Municipal. Amanhã para o concerto do Música Antiga da UF, às 19h, inteiramente gratuito. Tá certo, Mário. Obrigada pela sua participação. Tainá Azevedo para o Zoom TV Jornal.